Olá, eu sou a Andrea do Redome e estou aqui para apresentar a mais nova ferramenta de atendimento ao público interessado em doação de medula óssea, o Redome Bot. O Redome é o Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea. Todo mundo que deseja se candidatar para ser um doador de medula faz um cadastro no Redome. Como forma de atendimento ao público e principalmente a doadores já cadastrados, o Redome já tinha telefone, e-mail e contato do site. Para inovar e agilizar a forma de atendimento, foi criado o Redome Bot, uma plataforma de chatbot com inteligência artificial para responder a maioria das dúvidas que doadores e interessados possam ter. Muitas vezes o robô não é o suficiente e o usuário pode clicar para falar com o atendente humano. E é aí que começa a nossa integração para facilitar o atendimento. Toda mensagem enviada é direcionada para uma conta de WhatsApp Business. O usuário recebe uma mensagem padrão sobre o horário de atendimento e aguarda pelo seu retorno. Na nossa equipe, todo dia, uma profissional de atendimento faz login do WhatsApp no computador e conversa com os usuários para tirar suas dúvidas e resolver suas solicitações. Com o Redome Bot, nós conseguimos agilizar a demanda do doador, sem que ele precise esperar o tempo de resposta de um e-mail ou parar a sua rotina para fazer uma ligação. Pelo WhatsApp, ele consegue acompanhar seu atendimento e retornar quando precisar, sem perder o contato, de forma simples e rápida. O Redome sempre busca mais interatividade e segurança para o seu público. Por hoje é só. Mas eu espero que em breve eu venha mostrar mais inovações para vocês. Até mais! Legenda Adriana Zanotto